Então vamos lá, vou te falar sobre a liberdade profissional e sobre o início de carreira, como é que você pode desenhar uma carreira de sucesso, como é que você entende essa carreira na verdade. Sobre a liberdade, o que você tem que imaginar nesse mercado? O que você tem? Uma liberdade geográfica. Hoje você pode atuar no mercado imobiliário trabalhando a sua casa. Você não precisa ir definitivamente para um escritório. As imobiliárias já permitem que você atue de casa em boa parte do tempo. E para corretores que são autônomos, eles já trabalham de um escritório ou da própria casa. Então a liberdade geográfica é algo que fortalece muito as pessoas desejarem essa profissão. Você também tem liberdade de tempo. O tempo é algo muito precioso e as pessoas estão buscando mais qualidade de vida que está baseada no tempo. Então se você administrar bem seu tempo, você vai ter tempo para fazer muito mais coisas atuando como corretor de imóveis. Não significa que o corretor de imóveis trabalhe pouco. Mas você não tem aquele... como se fosse um CLT, né? Você tem que cumprir horário e às vezes te chamam para uma hora extra. Normalmente a hora extra do corretor eu vou te falar o que é. Ele está fechando um negócio. Ele tem que trabalhar mais, trabalhar um pouquinho até mais tarde, porque ali ele está realmente com um negócio para ser fechado e, lógico, atrás disso vai vir um faturamento bom, vai vir uma boa comissão. Então você tem essa liberdade de atuação. É um mercado que te deixa solto. E eu vejo que muitas mulheres estão procurando esse mercado, porque elas conseguem ter tempo para a família, ter tempo para os filhos principalmente e conseguem... as mulheres são bem dinâmicas, elas conseguem fluir bem nesse mercado. Por isso que há uma crescente das mulheres nessa atuação, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Outra coisa que é legal você saber é que dá para começar nesse mercado bem jovem, né? Se você já tem 18 anos de idade, é possível você iniciar nesse mercado. Você tem que entrar num curso que se chama Técnico de Transações Imobiliárias, que é o TTI. Você pode e deve fazer esse curso no IBRESP, porque você tem que procurar escolas que realmente vão te dar uma formação. E isso vai te trazer um conhecimento geral sobre o mercado, que eu vou te falar um pouquinho mais para frente sobre esse conhecimento. Contudo, quando você começa a fazer esse curso seu, o TTI, você vai ter que dar alguns passos. O passo enquanto você faz o TTI é ter um estágio, é fazer um estágio, para depois você realmente se credenciar ou crescer. Agora, qual que é a minha dica para você no estágio? É andar com um bom corretor, porque para você estagiar, você vai ter que ter um corretor para te supervisionar. Então, enquanto você está estagiando, procure alguém que realmente vai te dar o caminho. Procure alguém que está no mercado, que é alguém de sucesso, alguém que vai te ensinar. Não faça por fazer, porque senão você não vai ter um aproveitamento do tempo. Você não vai aproveitar de verdade a sua oportunidade de estágio. Eu, quando eu estagiei, eu tive bons professores, assim eu posso dizer, que me ajudaram na minha formação, me ajudaram como negociar, como atender, me ajudaram sobre avaliação, me ensinaram sobre o mercado regional, me ajudaram a me posicionar. Então, eu acho que para esse início de carreira, o estágio é o que é mais importante. Muitos pensam que essa palavra estágio diminui um profissional. Para mim, muito pelo contrário. Para mim, é o que vai tornar, construir um grande profissional. Então, a minha visão para você sobre esse mercado, sobre esse início de carreira, que tem muito valor, vou repetir para você, essa liberdade, liberdade de tempo, liberdade de atuação, você poder iniciar nessa carreira muito novo. E uma coisa que eu até nem mencionei, jovens podem iniciar nesse mercado, contudo, além das mulheres, muitas pessoas aí da terceira idade também entram nesse mercado e começam a ter uma renda extra e ganham muito mais que as suas aposentadorias. Então, assim, isso é o que tem grande valor nesse mercado. Se você está iniciando, se você já iniciou, abre a tua visão para isso. E aproveita essa liberdade que você tem, que isso vai te ser de grande valor, você vai, com uma boa gestão de tempo, você vai produzir muito. Bom, para a gente dar continuidade aqui, vou te pedir mais uma vez. Compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal do Ibresp. E agora a gente vai para um próximo tema aí, que eu vou estar falando aí dos seus ganhos. Como é que você pode ganhar mais nesse mercado e quais são as oportunidades de ganho. Tamo junto, vamos em frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho